E vamos voltar falando sobre as eleições. Como nós já falamos aqui, sábados pré-candidatos a prefeitos e vereadores participam das convenções partidárias. É um momento importante para o processo eleitoral. Então vamos entender melhor sobre esse assunto com o especialista em direito eleitoral, o Elson Oliveira, que está aqui com a gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fala Piauí. Eu já começo falando, que até era uma dúvida minha, sobre o que é essas convenções, o que são essas convenções, o que acontece a partir desse dia de hoje, que como o senhor disse, 90% dos candidatos já vão fazer a sua convenção hoje. Muito obrigada. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos ouvem. É importante a gente esclarecer que ainda estamos no período de pré-campanha. Hoje ainda é uma pré-campanha. A campanha, de fato, só inicia a partir do dia 16 de agosto. Então isso significa o que, Ana? Significa que hoje não pode pedir voto. E a convenção, ela é um evento político partidário, onde o partido político escolhe seus candidatos, através de uma eleição interna, que ocorre na convenção, onde ele vai escolher os candidatos que ele vai colocar à disposição da justiça eleitoral e da população a partir do dia 16 de agosto, tanto ao cargo de vereador como ao cargo de prefeito municipal. É, porque as pessoas confundem muito, né? Por ser considerado uma grande festa, uma comemoração. Então, nessa convenção, o que é permitido estar utilizando roupas, bótons, enfim? Excelente pergunta, Ana. Como você bem falou, é uma festa partidária. É uma festa onde se há homologação da escolha do candidato. Então, se pode ter tudo de partido político. Pode-se ter cartazes do partido político. Pode-se ter camisas do partido político. Pode-se ter bandeirinhas do partido político. Qual é o cuidado que os pré-candidatos devem ter? Eles não podem levar, um exemplo, uma faixa com seu número de candidato a vereador. Por quê? Porque é lá na convenção que vão escolher. Então, como é que ele está sabendo do número dele antes da convenção? Isso poderia ser entendido como propaganda antecipada. Outro ponto. Como ainda estamos em pré-campanha, ele não pode pedir voto. Então, os pré-candidatos que se colocarem à disposição do partido político não podem subir naquele palanque e pedir voto. Uma pessoa que esteja participando dessa convenção vai pedir voto ou utilizar alguma coisa que remete ao candidato, ao pré-candidato. No caso, o que aconteceria com essa pessoa? Vamos lá. Vai ter nessas convenções filiados, os convencionais, simpatizantes, pessoas que acreditam naquela campanha. Então, o que eles podem fazer? Eles podem divulgar, olha, meu candidato está sendo homologado hoje como candidato a vereador pelo partido A, pelo partido B. O que esse eleitor deve ter cuidado? Ele não pode pedir o voto também nesse momento, porque é um momento de homologação de candidaturas. Por quê, Ana? Hoje é feita a homologação das candidaturas. A partir de amanhã, inicia-se o período de registro de candidatura, que é quando cada candidato escolhido nessa convenção, que vai estar presente na ata dessa convenção, vai registrar a sua candidatura junto à justiça eleitoral. Com esse registro de candidatura, o candidato passa a ser um CNPJ, onde ele vai poder abrir uma conta de candidato e, a partir daí, pode adquirir, inclusive, seu material de campanha. Mas devemos ressaltar que esse material de campanha só pode ser utilizado a partir de 16 de agosto. Então, uma pessoa que esteja, um simpatizante, que esteja no local, o pré-candidato, ele se responsabiliza por essa pessoa? A tua pergunta, ela é bem presente, porque, de fato, se o eleitor fizer algo que não foi autorizado e que não tenha a ciência do pré-candidato ou do futuro candidato, a justiça eleitoral entende que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, é muito cuidado com o quê? Que os pré-candidatos tenham com as repostagens de rede social, com o que vai divulgar na legenda das suas redes sociais, pois, além do Ministério Público, os serventuais da justiça eleitoral e os concorrentes estão atentos às suas redes sociais. Inclusive, as redes sociais, onde as pessoas fazem de forma discreta as suas campanhas, a gente até vê que os atuais gestores, eles até deram uma pausa nas suas redes sociais por conta disso. Exato. O que você está se referindo quanto à pausa do gestor público na utilização das redes sociais institucionais é o que nós chamamos de conduta vedada. A partir do dia 6 de julho, fica proibido a utilização das redes sociais institucionais para a publicização de eventos institucionais. Então, aquele que é prefeito, aquele que é vereador, ele passa a utilizar somente as suas redes sociais pessoais. momento em que ele também deve ter cuidado, porque até o dia 15 de agosto ele não pode pedir voto. Quantas penas para quem descumprir, vamos falando assim, de eleitor e também de pré-candidato? Perfeito. Quanto a gente se fala em propaganda irregular, seja antecipada, ou seja, uma propaganda fora dos limites legais, isso vai de 5 mil a 25 mil reais. Quando se fala em publicização de pesquisa eleitoral não registrada, isso vai de 50 a mais de 100 mil reais. Então, e se for algo de maneira reiterada e for entendido como um abuso de poder político e econômico, isso pode gerar, inclusive, a cassação do mandato relativo. Então, o senhor, como especialista, o que o senhor recomenda a esses pré-candidatos aí que estão na caminhada? Eu recomendo que os pré-candidatos aproveitem hoje a festa partidária, desfrutem desse momento de homologação de suas candidaturas, mas com cautela, com cautela nos seus discursos, com cautela nas suas legendas das redes sociais, com cautela nas repostagens, e é uma coisa que eu sempre fiz muito bem. Todo candidato, para estar preparado, ele precisa ter um tripé muito bem formado, de assessoria jurídica, assessoria contábil e de marketing. Eles três bem alinhados, o erro passa a ser zero. Que é importantíssimo. Inclusive, pensa-se que ninguém está de olho, mas as pessoas estão de olho. Estão de olho, até porque, Ana Paula, as redes sociais é um tópico obrigatório para ser informado no momento do registro de candidatura à justiça eleitoral. Isso para quê? Para que a própria justiça eleitoral possa fiscalizar de perto. Tá certo. Agradeço demais a sua participação, informações importantíssimas, creio eu que estava com algumas dúvidas. Sei que o pessoal de casa também estava, inclusive eu sei que tem pessoas ansiosas e já estão participando das convenções, e agora vai saber como se comportar até chegar a 16 de agosto. Muito obrigado, Ana Paula, estou à disposição. Obrigada mais uma vez. Obrigada mais.